O Macain Sanulo-Ras de Lima ameaça para Raimono, enquanto a família Macain-Tolo evacua ONAP para fazer inseguro. O Macain-Tolo evacua ONAP para fazer inseguro. O acontecimento não é a parte de forma que a gente vai ser visto à Autoridade de Proteção Civil do município Manofagui, onde está o que a gente vai ser 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 o que a gente vai ser. José dos Santos, a tuta, a situação não é a Autoridade de Suco-Haliberona-Lianain, que se uma licença em Sira e Heratuto, se há a cerimônia ritual de cultura no Lissa, no Bebeala-Siranian, no Dermiocida pela Proteza Residente Sira-Russe Desastres Naturais. A gente vai ser pedido a Autoridade de Proteção Civil do município Manofagui para tomar atenção. Os serviços são muito importantes, porque a situação afeta a todos os indios. A gente vai ser per dar atos de consciously no L E aí viu Batista Zerónimo informar, foi na conta se Raimono e equipa PC, Tauquedas Fatim, rodidada Polislai, não evacuou a sua família uma caim dolo. E aí viu Batista Zerónimo informar, e aí viu Batista Zerónimo informar,